Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui, jogando com o ROM, agora. Burgueses mais 5 de terra? Não. Definitivamente não. Mais 5 de terra para os burgueses? Não. Contabilidade? Gosto. Ok, eu tava pensando aqui, galera, em um tratado de paz para se fazer com sexo, né? E eu meio que gostei disso aqui, por quê? Isso aqui eu vou eliminar... Acho que na verdade eu nem preciso fazer release nations. Para não gastar esses pontos diplomáticos aqui, simplesmente não... Release nations não cancel o subject. Isso aqui, principalmente, não faz sentido. Mas, isso aqui me daria bastante prestígio, né? Só que eu não vou fazer isso porque eu simplesmente não quero... Isso meio que é pouco ponto, né? 46 pontos só diplomáticos? Meio que... Não, Aka, não é necessário, não precisa fazer isso. Mas que seria legal fazer isso e atrasar sexo, não seria? É não, fazer isso e atrasar sexo, né? E fora que eu vou ter um lanche a mais aqui para fazer, né? O fato é, eu vou pegar essa província aqui. Isso aqui é um forte e ter um forte a menos nas próximas guerras sempre é melhor. O fato de eu estar tirando a vassalização também de sexo, né? Estou enfraquecendo diretamente o sexo, né? Estou pegando grana, estou pegando War Operations, basicamente é o que eu preciso. Eu poderia pedir também, né? Eu poderia pedir também aqui, vir aqui e pedir Humiliate, por exemplo. Só que eu não acho que vale a pena, até porque meu Power Projection está decente. E mesmo não pedindo Humiliate, eu ainda vou ganhar vários pontos de Power Projection aqui por pegar esse território e fazer uma certa zoeira aqui com o Sexo. Nesse momento eu acho que 255 do Catos vai fazer um pouco mais de diferença para a gente. Eu não estou ganhando o Power Projection, ok? Deveria. Deveria, eu peguei uma província aqui. Não faz muito sentido, mas ok. Basicamente é isso. Muito obrigado. Passar bem o Sexo, né? Aquele abraço. E foi. Você vira aí com o seu... Com os seus rebeldes agora, tá? Repare as escadas para cá, as escadas para cá, ok. Estou fazendo uma grana aqui, hein? Isso é maravilhoso. Perdei 50 pontos diplomáticos. Ah, jogo troll. Ok, a gente fez bastante dinheiro aqui de uma vez. Eu peguei essa província aqui. Eu pretendo passar ela para a Saxony. Essa província é uma bela província para se ter um castelo. Eu vou manter esse castelo aqui, tá? Mas essa província aqui... Eu quero passar ela para a Saxony. Eu não pretendo fazer Core aqui, não. Bem, por que eu não posso fazer Core aqui? Ah, eu não tenho pontos necessários. Ok, ok, ok. Faz sentido. Eu vou passar isso aqui para a Hesse. Eu não pretendo me manter com aquela província ali, não, tá, galera? Só para deixar claro. Inclusive, deixa eu até desativar esse Forte aqui, porque eu não quero pagar por ele. Deixa eu tirar esses caras. Não sei se eu faço isso. Shift com sobre 8. Vamos torrar todo o meu Power. Vocês viram para cá, vocês viram para cá. Você pode fazer coisa. Na verdade... Ah, deixa eu usar os canhões aqui para isso aqui. É, não é necessário. Ok, ah... Nosso ano passou. Eu consigo fazer essa... Estratada aqui? Não, né? Uau! Eu tenho que esperar, tipo... Internamente agora. Cara, jogar dentro do HRE é muito chato. Meu Deus do céu! É simplesmente muito chato. Porque... Ficar dependendo de... De esperar... A expansão cair é terrível. Simplesmente horrível. Vou fazer Force Relígio nesse cara. Reforma por algum motivo. E é isso. Vamos esperar isso aí acabar. Vou usar esses canhões aqui, mas não faz diferença. Então, você simplesmente treina e é isso. Infelizmente, galera, eu perdi o timing aqui com Veneza. Eu não consigo declarar guerra em Veneza agora. São muitos exércitos envolvidos. Ainda tem Gênoa, que tem a capital dela totalmente perdida no mundo. A capital dela está aqui. Ela tem províncias desse lado. Tirar eles da guerra seria extremamente trabalhoso. Então, enquanto alguma coisa não acontecer com Veneza, eu simplesmente não consigo declarar guerra com eles. Infelizmente, o maior inimigo deles, que é... Os Otodurps, eles já conseguiram tudo que eles queriam de Veneza. Não imagino os Otodurps atacando Veneza tão cedo agora. Então, nós vamos depender da alça e eu declarar guerra em Veneza. O que eu acho também que é uma coisa que vai demorar acontecer. Então é isso, galera. Não tem muito o que fazer, não. Esse cara podia justificar aqui em Bruce Neck, né? Seria maravilhoso. Essa guerra aqui, infelizmente, eu não consigo... Fazer nada. O que dá pra fazer, talvez, seria... Subir a Spine Network nesse cara pra diminuir o impacto da expansão agressiva que eu vou tomar de pegar isso aqui pra mim. Na verdade, eu posso passar isso aqui até direto pra HES. Eu não vou passar pra HES porque não faz diferença. Mas esse cara aqui eu posso... Justificar a guerra nele. A última, esse cara de volta... Oh, crap. Ficou o cara errado. O seu tem que fazer isso mesmo. Vamos, ok? Esse cara aqui também tá aqui. Ok, perfeito. Você... Eu quero simplesmente fazer isso aqui. Grana, etc. E é isso. Força a Legion também. Tchau. Thank you. Ele tá nesse trade node aqui. E faz enorme diferença pra mim, mas ok. Quero muito declarar guerra em Veneza. Bom, eventualmente, se Milão, por exemplo, me ajudar, já faz uma bela diferença. Burnout, que aparentemente nunca vai me ajudar. Você também não. Os caras devem mais do que tudo. A Bohemia não me ajuda porque a distância é longe. Não, a Bohemia me ajuda. Uau, a Bohemia me ajuda. Ok. Com a Bohemia junto, daí a coisa muda. O Usborne quer se entregar, mas não o Usborne. Não, dá um tempo aí. Eu preciso... Eu preciso de uma... Eu vou criar aqui um canhão a mais. E um exércitozinho aqui a mais. Ficar no meu limite. Então é bom permanecer no limite aqui. Esses caras estão fazendo... Estão diminuindo o meu REST ali. Obrigado, tá? Eu poderia fazer core nisso aqui, ao invés de passar pro REST. Mas eu meio que não quero gastar os pontos administrativos. Então é meio que tá o quê? Isso aqui vai demorar um tempo, né? Vai demorar um belo tempo. O que eu vou fazer aqui é... Primeira coisa... Eu vou deixar um cara melhorando a relação com os meus próprios objetos. E esse outro cara melhorando a relação com os Outward Regidation. É isso. Inclusive ele tá tentando melhorar a relação com esse cara aqui. Muito interessante. Que agora tem situação agressiva lá em cima. E pode entrar na colisão militar contra a minha pessoa. Boa, Waka. É assim que se fala. Mas pelo menos ele não é... Uau, o cara já se aliu com a Hungria, tá? Ah, o cara já meteu uma aliança com a Hungria e tá melhorando a relação com a Boêmia. Aí sim. Aí sim. Pelo menos nós estivemos... É... Sexy. Eu não sei o que era aqui. Ah, são lugares sendo convertidos de graça aqui, né? Eu vou acabar virando um reformat se continuar nesse ritmo. Eu consigo converter esses lugares de volta? Não, porque eu... Todos os lugares aqui estão com Religious Zill. Eu tô com um pouquinho... É... Isso aqui não tá muito bonito, não. Eu não quero deixar de ser católico. Pelo menos eu não pretendia. Virar reformat também não é tão ruim, tá? Eu não quero virar protestante. Protestante definitivamente não. Wolfsburg, infelizmente nós vamos ter que manter isso aí assim. Mais um tempo, tá? Tem muito que eu possa fazer em relação a isso. Ok. Ah, uma coisa que eu quero fazer... É construir... Where is the building? Building, ok. Eh, manufacturers. Eu acho que tem alguns manufacturers aqui que fazem sentido pra gente. Mais 18 dinheiros pra uma manufacturer? É meio caro, né? Essas aqui seriam melhores. Porque a textile... O próprio um... Minha próxima tecnologia, eu acho que permite eu construir textile, certo? Próxima tecnologia. Exatamente, certo? Yep. Então, eu vou manter essa grana aí. E vou usar ela quando for necessário. Corrupção agora não tá fazendo diferença nenhuma. Já acabamos com a nossa corrupção. Uma das coisas que eu deveria fazer é clicar aqui, galera. Porque... Acima de 5% você começa a ter eventos péssimos. 50% de reforma de governo sempre é bom, mas 50 pontos administrativos... Quando você precisa de pontos administrativos é maravilhoso. Mais um tique eu consigo clicar aqui, certo? Eu poderia pegar a tecnologia também. Mas eu prefiro isso aqui. Prefiro isso aqui porque eu vou ativar a política de uma vez por todas. Vou ativar essa política aqui de mais 20% de prorelations. E isso aqui é simplesmente maravilhoso. Eu poderia desativar essa aqui pra não perder pontos diplomáticos. Mas pontos diplomáticos não são exatamente o meu problema aqui. Deixa eu ver se tá ok. Deixa eu foco aqui por enquanto. Perfeito. E agora, galera, neste momento... Nós estamos torrando 4.7 de expansão agressiva... Por ano. É muita coisa. Uau! Agora é muita coisa isso aqui. De verdade. Insano. 4.7 de expansão agressiva. Eu tinha pensado fortemente no meu próximo grupo de 10 a ideia de influência. Mas eu acho que eu vou ter que... Ah, eu não cliquei, né? Eu esqueci de fazer as próprias missões aqui. Ok. Base tax de 10 em 1. Não. Não quero gastar pontos administrativos agora. Barracks em Helderberg. Isso aqui pode acontecer. Ah... Base production em Augsburg. O que que tem em Augsburg? Augsburg. O que que tem aqui? Uau! Base production aqui também não é ruim. Pelo menos 8 eu tenho que dar 2 cliques aqui. Basicamente. Eu gosto. 10 de lealdade para a nobreza. 10 de lealdade aqui. Eu acho que eu prefiro aqui. 2 cliques aqui não é ruim. Ah, uaca! Você não ativou o negócio lá de diminuir o custo? É, não ativei. É ouvido. Castela tá fazendo alguma coisa. Não sei exatamente o que ela fez. Mas ela tá fazendo alguma coisa. Vamos gastar as maras ali. Eu deveria mudar meu tipo de governo. Então, é isso. Tô perdendo 2 pontos aqui. Ah, um por causa do foco. E um por causa da política. Ok. Não gostei. Tá ficando ruim isso aqui. Puxo de fabricar claims até 43 por 10 anos. E mais expansão agressiva. Mais expansão agressiva nunca. Eu pago 50 pontos. Mas pelo amor de Deus. Não me dê mais expansão agressiva. Eu quero... Eu quero pegar territórios desses caras. Não tá fácil. Eu preciso finalizar essa guerra. O que é isso? Deia de influência ou lealdade e influência. Por dinheiro e prestígio. Ok. Lealdade, influência e iris. Isso aqui não vale a pena. O que é isso aqui embaixo? O que? Conselho de trend. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso aqui, galera. Eu não sei como funciona isso aqui. Mecânica nova da nova DLC. Depois eu vou dar uma olhada. Bem interessante. Alguns bônus ali. Eu quero saber como que eu... Eu quero esses bônus. Que tal de influência investido. Cara, os Estados Papais investem muita influência. Difícil tirar eles dali. Tá, tô tentando diminuir o impacto aqui. Isso tá ok. Esse cara aqui tá melhor na relação com o Main. Isso não faz muito sentido, mas ok. Esse cara aqui tá melhor na relação com o Trent. E esse cara aqui tá fazendo uma spy network com quem? Em você, né? Vou deixar esse spy network terminar. Vou criar meu clan aqui. E vou tentar finalizar essa guerra aqui de novo. Uma das coisas que eu poderia fazer também é virar defender of... Não, não é defender of defeat que dá aggressive expansion. Tem que ser controlada da Coreia. Hello there. Mais um tique. Thank you. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Começa a ser de volta. Se eu finalizar essa guerra. Todo mundo me odeia. Vou esperar mais um ano, eu acho. A gente tá em setembro. Mais um ano não demora tanto. Aqui não adianta. Aqui não adianta. Suí também não. Não me ajuda. É, galera. Tem muito o que fazer, né? Felizmente a expansão agressiva é isso. Nosso advisor morreu. Até meu advisor morreu. Era o cara... Era o cara do prestígio, né? Ele segurava meu prestígio lá em cima. E eu perdi algum bônus de prestígio aqui também. Isso é ruim. Mas agora eu tenho um cara do National Arrest. Tem um cara do E-Inflation Reduction. São dois caras que eu preciso. Eu vou o cara do E-Inflation Reduction por enquanto. Porque minha inflação tá bem alta. E nesse momento eu desejo diminuir ela mesmo. Vamos... Reeleger esse cara. Por mais que ele tenha aqui Tolerance of the Two Effects. Nesse qual missão que eu peguei mesmo? Alguma que eu já comprei. Vamos clicar. Ok. Church. Em algum lugar. Vai me dar 10 de opinião com esse cara. Meio interessante. Eu quero com a nobreza, se possível. Brandeburg... Opinião de Brandeburg pelo menos 100. Isso não vai acontecer. Que propósito é essa? Tipo, o Brandeburg me odeia. Cara, simplesmente me odeia. Pelo amor de Deus. Melhor me ajudar um pouco mais, né? Pelo menos 10 de produção base aqui. Mais 2 cliques aqui você quer. É... Poderia ser interessante. Mas church ou catedral nesse lugar aqui é um pouco melhor. Porque é mais barato. Vou fazer uma church aqui. Simplesmente porque é mais barato. E alguém ensina de opinião com todo mundo, então... Isso tá ok. Call for Pizza. Perdeu a instabilidade? Não. Não gosto... Foi assim... Combo de coisas ruins. Descoberta, né? Diminuiu minha... Minha... Coisa. Ah... Eu tenho um tratado de paz com o Saxony, com o Turíndia, com o Mendes não. Com o Constantes também não. Com a Suíça não. E talvez role uma coalizão militar. Ah, acho que não. Acho que não por causa das minhas alianças. Acho que eu posso finalizar isso aqui. Deixa eu finalizar isso aqui de uma vez por todas. Mas não vou pegar esse território pra mim não. Eu vou passar ele direto pra Hess. Eu acho que faz muito mais sentido pra mim. Talvez isso dê mais expulsão agressiva. Mesma coisa, né? Acho que foi a mesma coisa. Mas assim eu não gasto pontos diplomáticos pra pegar esse território aqui. Então, pra mim faz sentido. Ok? Tchau. Vou finalizar isso aqui. Além disso, aqui em Hess. Eu quero entregar esse território aqui também, que é... E-Furt. Com você, Hess. Grand Province. E-Furt. Seu. Peraí, o Woodburg é meu? Acho que tá correto, né? Toma esse lugar aqui também. Pode ficar com o Forte. Você mantém o Forte aí no seu controle. Você tá com o Rest lá no alto, né? Boa sorte com isso aí também. Tem um Core pra fazer aqui. Meio que não quero. Eu preciso da Tech App. E basicamente é isso, certo? Vou clicar aqui de uma vez pra todas. Vai fazer a diferença. E agora eu quero pegar territórios de novo desses caras. This is Land. Menos 20 de aldade com todo mundo. Mas pelo menos eu não vou ter que lidar com Rebeldes. Isso é bom. Ok. Bacana. Perfeito. Eu tô com 15% de Manpower Recovery ali. E é isso, cara. Oh, fuck's sake. Vocês conseguem lidar com aquilo ali? Espero que sim. Tá, vou lidar com esses caras aqui. Você podia vir me ajudar, né, Rest? Isso aqui é seu, pô. Fala sério. Consolidate aqui. Qual a diferença? Eu tenho um pool aqui de 16k de Manpower na reserva. Bem tranquilo. Não sei se é o Manpower máximo, mas eu tenho esse pool. Então tá sossegado. Ok. Infelizmente esses caras não conseguem treinar. Posso construir mais um regimento. Acho que vou fazer isso. Colocar mais um regimento aqui. Todos eles estão treinando. Como é que tá meu arme profissional mesmo? Deve que tá dos melhores. 9.48? Quase 10. Não tá ruim, não. Poderia ser pior. Infelizmente o Army Tradition sempre tá baixo aqui, né? Porque eu não estou entrando em batalhas o tempo todo. Esse cara tava justificando guerra em mim. É isso? Agora eu tô transferindo o Trade Power pra mim. Isso é bom. Você meio que gosta de mim agora? Não, não gosta, né? Tá no meio do Spy Network. E agora, galera, eu quero olhar isso aqui. Se eu declarar guerra aqui. Uau! Tá bom. Essa é uma boa guerra de se travar. Porque Bohemia e Milão contra esse cara, meio que vale a pena. E eu posso jogar pra Milão territórios de Genoa. Não necessariamente territórios pra mim. E isso aqui vai me permitir começar a expansão pra Itália. E expandir pra Itália é muito melhor. Tipo, muito melhor expandir pra Itália do que expandir aqui dentro do HRE. Porque aqui você ganha expansão agressiva extra gratuita. Só pra você tá dentro do HRE. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu acho que o progresso foi muito bom, tá? O progresso aqui foi muito bom. O fato da gente poder expandir pra Itália, eu acho que significa muita coisa aqui pra gente. E tem algumas nações que estão fracas aqui, que são belas nações pra se expandir. E é isso. Meu nome é Waka. Mas compartilha com vocês comigo. Se você tá gostando dessa série, deixa aí nos comentários dizendo se você quer que a série continue ou não. Tudo bem? Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.